Sucesso Novo 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 Essa é pra tomar pinto, viu pai? No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um vai pro seu lado, não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou e quem foi largado, não espera Eu segui minha vida até ela começar até ela E do meio pro final eu saia pra onde ela tava Cada vez no rosto eu trago o cadáver, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha e disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, sou liberdade pra avisar Vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um vai pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou e quem foi largado, não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir até ela E do meio pro final eu saia pra onde ela tava Cada vez no rosto eu trago o cadáver, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha e disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, sou liberdade pra avisar Vai ter que me aceitar de volta Só uns estoura de um falo de amor Copiando o bebê Eu mando meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras aos ventos Sem sentimento pra me machucar Na porra além do seu cuspe no chão Você vai embora antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as balas Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar E nem vá, nem vá Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou Que foi jogando palavras aos ventos Sem sentimento pra me machucar Não tô valendo seu cuspe no chão Você foi embora antes de secar E você arrumou as balas Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar E nem vá, nem vá E você arrumou as balas Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Senta mamãe Vai no swing, desce a banda e saiu na percussão, papai E estica dessa danada e movimenta e vem por cima Eu disse, vai sentando e vai rebolando Eu disse, vai sentando e vai rebolando E sentadão, e sentadão, e sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bundão E sentadão, e sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Joga o bumbum no chão E estica dessa danada Movimenta e vem por cima E vai sentando e vai rebolando Eu disse, vai sentando e vai rebolando E estica dessa danada E movimenta e vem por cima E vai sentando e vai rebolando E vai sentando e vai rebolando E sentadão, e sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela foi jogando e se mudou Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela foi jogando e se mudou Esses até o chão XAMPP Olha o sucesso Seu sucesso a gente troca, menino Olha a pressão Chame, 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 chame É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha tá ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no balão pro desespero do seu ex E brota no balão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Marquinha tá ok, a unha tá ok E frota no balão pro desespero do seu ex Se ele te comprar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Chama, 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 olha pra cima É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha tá ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E frota no balão pro desespero do seu ex E frota no balão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Marquinha tá ok Olha que frota no balão pro desespero do seu ex E frota no balão pro desespero do seu ex E frota no balão pro desespero do seu ex E frota no balão pro desespero do seu ex Se ele te tomar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Chama na pressão, chama na pressão Certo os estaladinhos é pra tocar no marido Me ajude aí mulher Chama Sucesso meu parceiro me do pizê Assim ó Vai no pizê Chama, chama, chama E tenta, até que eu tentei Mas ainda não tem curso pra esquecer É saudade, você tinha razão Mas o meu sobrou, você é solidão Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração E me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volte pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volte pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Senão eu viro bebê, mulher E tentar até que eu tentei Mas eu ainda não tenho curso pra exercer É saudade, você tinha razão Porque o nosso povo não se acelerou Mas eu tô desforçadoso, atravesso até o mundo Agarrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração E me ajude aí Volte pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volte pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volte pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volte pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Se é sucesso, logo Zizane Copia não, viu papai, que aqui é diferente dos irmãos Se não aguenta pra quem vai, menina Chega, vamos dizer É diferente dos iguais E chegou na festa louca E não para de dançar, não larga porra toda Um gol de outro pra tomar Quando ela dança, todo mundo para Toca o corretão que a menina mexe a rama Bebê, toca a corretinha Vai, vai, faz um swing E chegou na festa louca E não para de dançar, não larga porra toda Um gol de outro pra tomar Quando ela dança, todo mundo para Toca o corretão que a menina mexe a rama Não para de dançar, não larga porra toda Um gol de outro pra tomar Quando ela dança, a galera para Toca a corretinha Já é, não chega Chama, chama Ai, bebê E não me diga que na vida é show Cê é um gestão da rádio É pra tocar no paredão Cê é repertório, não! É pra tocar no paredão E eu sabia que ela viria E de longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher gostosa E mais você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontade Pra te mandar o meu papo Tá rolando o bala e mais um 9-9 o pai E piloto vai ver nossas cenas quentes e meu carro Mas ela vem, sacou lejão da raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava e só vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Então canta, mulher bandida, vai! Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim E eu sabia que ela viria E de longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher gostosa E mais você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontade Pra te mandar o meu papo Tá rolando o bala e mais um 9-9 o pai E piloto vai ver se nas nossas cenas quentes e no carro Mas ela vem, sacou lejão da raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava e só vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Mas ela vem, sacou lejão da raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava e só vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Fala bandida, vai! Bota, 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 bota aqui Sai repertório novo dos estouradinhos Copiar não, bebê Bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, bota, bota Bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim E não tem que lembrar minha show, menino Saiu os estouradinhos, papai Bota, 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 bota E de madrugada, você sabe que me amarro na sua sentada E menina levada, entende teu perfume quando o vento é na escada E quando não resiste a tua cara de safada Senta aqui comigo que eu quero te ver chapada Ela disse assim ó Se arrebessa o arombo dos estouradinhos Pode tocar em todos os paranóis do Brasil Copia não bebê E ela é uma de abacus, eu só quero te ver feliz pelo felado E não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada E de cimento e na levada, sinto teu perfume quando o vento é na escada E quando não resiste a tua cara de safada E fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Diretamente da cidade de igreja nova, viu? SST verão promocionar 2020 Pelo piso Chega, chega, chega Eu tô feliz pelo felado E não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada Sinto teu perfume quando o vento é na escada E quando não resiste a tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Como é que tem coragem de falar na minha cara Só faz comigo o ouvido sem dor Senhor e na percussão Pelo piso Chega, chega Pelo piso Eu disse, se liga galera, o pistoleiro tá chegando Aloguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão do Oscar em quem de cada Pois a cola é barraqueira, é quatro dias de chifrada E se liga galera, o pistoleiro tá chegando Aloguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão do Oscar em quem de cada Pois a cola é barraqueira, é quatro dias de chifrada Olha a cachaça é quenga Paredão lololó Eu terminei com a mulher e eu vou pra putaria só Cachaça é quenga Paredão lololó Eu terminei com a mulher e eu vou pra putaria só Cachaça é quenga Paredão lololó Eu terminei com a mulher e eu vou pra putaria só Aloguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão do Oscar em quem de cada Pois a cola é barraqueira, é quatro dias de chifrada Eu disse se liga galera, o pistoleiro tá chegando Aloguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão do Oscar em quem de cada A cola é barraqueira, é quatro dias de chifrada Pois a cachaça é quenga Paredão lololó Eu terminei com a mulher e eu vou pra putaria só Cachaça é quenga Cachaça é quenga Paredão lololó Eu terminei com a mulher e eu vou pra putaria só Cachaça é quenga Paredão lololó Eu terminei com a mulher e eu vou pra putaria só Rap toca Paredão É diferente dos iguais, meninos Alô, meu parceiro, já divulgações Sucesso novo, meu pai É pra tocar no paredão E se teu ex não pique isso, tem quem queira Como foi que perdi a se devolver Que tal dar um tempo de compromisso Tu vem com que a vida de solteira com muito emocional Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E ser duvidado que tu é capaz Você jogou do balde, nós metes louco Você já jogou de baile Olha, olha, eu trocou Tu deve ficar comigo só por um momento Então vai E desce, 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 desce até o chão E senta, 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 vai travando a chaninha E sem exato, fica admitido Tu trava no computarinha Vem curtir a vida, então vai E desce, 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 desce até o chão Senta, 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 vai travando a chaninha E sem exato, fica dividido Trava no computarinha Vem curtir a vida É diferente dos iguais, papai E se teu irmão te quis, tem quem queirar Como for que tem reais e de bobeira Que tal não tem dor e compromisso Teu bem curtir a vida de solteira Comigo no seu não Quero me prender na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais Eu serei duvidado que tu é capaz Você joga o balde Nós mete o louco Entra já de bale Olha, olha, olha o troco Tu leva pra... Bota a mãozinha até o chão E desce assim, ó Então vai E desce, 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 desce até o chão E senta, 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 vai travando a chaninha E sem exato, fica admitido Tu trava no computarinha Vem curtir a vida, então vai E desce, 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 desce até o chão Senta, 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 vai travando a chaninha E sem exato, fica admitido Trava no computarinha Vem curtir a vida Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Não está coladinho, um bocadão bem animado Música 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 Música